A nossa dica de hoje é daqui da Tuca Biju, onde você encontra tudo de acessório e muitas coisas mais. Porque hoje nós vamos estar mostrando, né Tuca? Boa tarde, tudo bem? Oi Solange, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar? Hoje nós vamos mostrar, Solange, as tendências para a meia estação, né? Agora nós já estamos no outorno, entrando quase para inverno, né? Mas o frio ainda não aconteceu, infelizmente. Já o E uma cidade muito quente, né? Mas o frio vai vir. Pelo menos as previsões é que diz que vai esfriar, né? Vejo a hora, gente! Está precisando chover um pouco, né? Então as meninas vão estar mostrando para a gente? Vamos entrar. Mas por quê? No frio usa o quê? Então, o verniz é uma tendência sempre para inverno, né? Todo inverno o verniz fica em alta, né? A Karim está mostrando essa, é uma coleção super nova, uma das últimas que chegou. E também vai ter essa bolsa, está vendo? Ela tem um detalhe em laço. Vai ser uma super tendência, viu, Solange? Então vai, vai, tá, né? Vai! Olha, essa que a Josi está usando agora vem do dia das mães, né? Então, essa é uma bolsa que, assim, as mães elegantes adoram. É uma bolsa menor, elas vão usar assim de mão, está vendo? Olha o luxo. E ela é de verniz marrom e ela tem uns mescladinhos pretos. Ela é uma bolsa bem discreta, né? Ai, eu adorei essas bolsas. Agora vem vindo uma aqui que é minhas cores preferidas. É, essa já é mais perua finíssima, né? Essa é a minha nova gerente, Solange. Essa é a Sandra, olha. Prazer, seja bem-vinda, viu? Tudo bem? Eu já queria beijar, nós estamos numa fase que não pode beijar mais. Verdade. Está sabendo da gripe, né? Estou, claro. Então ninguém beija mais agora. Seja bem-vinda, tá? Muito simpática. E vai ficar aqui muito tempo, porque as funcionárias da Tuca é difícil sair. Ah, sim, com certeza. Então seja bem-vinda. E... Não, Solange, já foi embora. Já foi? Já foi, já foi. Pode ir. Enquanto ela ficou conversando, já mostrou. Aqui o nosso câmera hoje é profissional, Solange. Aqui a coisa acontece, viu? Pode vir, pode ir entrando uma atrás da outra, não tem problema. E essa, Tuca? Essa é a Elaine. Ela está mostrando a bolsa, a parte de trás da bolsa, né? Agora a Elaine vai virar com a bolsa a parte da frente. Ela é um metalacê, está vendo? Olha o luxo. E uva é uma tendência para a nova estação. Você está com brinco uva, você viu, Solange? Que luxo, o brinco de resina. É, nova estação. É, é uva. Olha que bolsa luxo. A Elaine também entrou com um lenço de bicho, né? Que o bicho nunca sai de moda, né, Solange? Então a Elaine já aproveitou aí para mostrar a bolsa junto com o lenço para a meia estação. Que tal o luxo? Vamos ver a próxima bolsa. Olha, a Karen está mostrando uma com aquela mesma informação da bolsa que a Josi entrou, aquela menor. Só que essa é uma bolsa mais a biê, né? Mais fina, está vendo? Olha que luxo essa bolsa. E agora também, lembrando para o dia das mães, é uma ótima opção, viu, Solange? Como que é a biê? É mais a biê. É uma bolsa mais fina, né? Mais ocasião, né? Tá, entendi. E agora a Josi? Essa bolsa é um escândalo, né, Solange? É muito fina, né? Essa já é sua cara, né? Você já teve uma parecida. Olha que linda. Gente, uma bolsa dessa você usa com qualquer roupa, não é? Não te compromete a nada. É uma bolsa esporte chique, né? Você usa ela tanto dia quanto noite. Claro que não vai ser para um casamento, mas dependendo da ocasião, você usa essa bolsa para tudo. Agora vem vindo uma bolsinha aqui que é daquelas menininhas, né? Toda, toda, né? Eu achei. Essa é uma bolsa da Shenson, da marca Shenson. É uma bolsa finíssima. Olha os detalhes ricos que ela tem. Olha o tamanho do strass que ela tem no fecho. Olha que luxo. É uma bolsa maravilhosa. Não tem nem muito o que falar, né, Solange? Não. Ela por ela diz tudo já, né? Não tem nem muito o que falar das bolsas. E nós não vamos mostrar mais bolsa hoje? Sim, as meninas já estão se preparando ali com uma nova tendência. Tá, então vamos ver as bolsas que nós vamos mostrar. Nossa, que bolsa linda. Essa você viu que ela é um mix? Ela vem com a mamãe e a filhinha. E eu tenho uma que eu ganhei da Tuca, que também é branca e preta. Quem usa a filhinha é minha filhinha mesmo. Você sabia? Até hoje. Que tinha uma preta dentro. E a mamãe é minha. É, a vitória nessa saiu ganhando, né? E o seu aniversário tá se aproximando. Já temos que escolher uma bolsa. Vai ter que escolher uma bolsa. Olha que bolsa, Solange. Olha que linda. E daí você pode usar essa pra dia, né? Que ela é um esporte chique. E a menorzinha pra noite. Ela é uma bolsa mais fina, tá vendo? Ela acabou sendo uma bolsa social. Mas acaba sendo da filhinha mesmo. Sim, né? Verdade, a minha ficou mamãe e filhinha. Que legal. Lembra daquela bolsa lá que, olha, é impecável. Agora nós estamos recebendo uma bolsa. É, agora a Elaine tá mostrando uma bolsa também esporte chique. E maravilhosa. Aí viu que ela imita um xadrez, Solange? E pra mim isso é uma bolsa neutra. Neutra. Super marrom. Esses tons terrosos, eu costumo sempre falar que é muito neutro, né? Vai com tudo. Agora na minha estação uso os tons de marrom. Então assim, se você tá de vermelho, de bique, é neutra. Vai usar com tudo. Vai se deliciar com a bolsa. Em qualquer condição está usando. Essa também é... A Josi gosta de coisa neutra, né? A Josi é básica, né, Solange? A Josi é uma moça discreta, né? Ela, você sabe que sempre nos estilos ela vai pros marrons, né? Eu sou suspeita porque eu amo também o tom marrom. E a Josi também tá com uma bolsa. Mudou um pouco o estilo, mas não deixa de ser uma bolsa esporte fina. Que também tem as duas. Olha lá. A grande e a pequena. Linda, linda, linda. Adorei. Vem junto. A mamãe é fina, hein? É o kit. Vem as duas bolsas por um preço único. Gente, compensa comprar mamãe filhinha, viu? Porque eu falo assim que vale a pena. Agora, essa cor que vem vindo, eu amo. Eu tenho um sapato azul marinho e vermelho. É lindo. Essa combinação marinho com vermelho é muito fina, né, Solange? Olha que bolsa. É de encher os olhos, né? Ela não deixa a desejar. Olha o lenço que a Sandra escolheu pra estar mostrando. Ficou um luxo, Sandra. Parabéns, viu? Ficou chiquérrimo. Agora, essa menina aí, ela é minha peruona igual eu, hein? Eu não pensei que ela era assim. Porque eu chego aqui, ela vem com um brinquinho pequenininho pra mim, delicadinho. Fala, não sou eu, né? Mas olha como que a menina tá. Pois é, tá finíssima, né? A perua, ela tá. Mas uma perua chique, eu adoro, né? É sua cara, né, Solange? Você não fala muito, não, porque... Não, mas eu adoro perua. Isso eu não posso negar. Quem que não gosta de ver uma pessoa desse jeito? E o Solange, a Karen tá mostrando essa bolsa bicolor branca e preta, que é assim, pra inverno é o que vai estar em alta, né? Super em alta, porque normalmente você está com os tons mais quentes, né? Que é o Marsala, que vai estar super em alta agora. E o branco e preto é básico. Agora nós estamos recebendo... Que bolsa aqui! Então, a Elaine tá mostrando uma bolsa bem clássica, né, Solange? Essa daí, as mulheres gostam, porque ela tem a opção de pôr o tiracolo, né? Como a Elaine entrou ela no ombro, e tem a mesma opção de usar na mão. É uma bolsa também esporte chique, que ela vai estar usando tanto dia quanto noite. E a cor é ótima, né? É, é uma cor assim. E tem bolsa também que só pode estar usando direto na mão, não dá pra... É, no caso dessa que a Elaine tá mostrando, ela é a mais prática, né? Ela usa tiracolo, que é o ombro, e na mão, como a Elaine já mostrou. É, ela tem as duas opções. Legal, gostei. E é essa que vem? Essa é só de mão, viu, Solange? Ela até tem uma opção alternativa, ela tem a outra alça, aquela que fica maior. Mas uma bolsa dessa nem combina, né? Ela vem, todas as bolsas vem? Todas, hoje todas tem, é porque de repente uma pessoa anda de moto, né, Solange? Então, é mais seguro pra pessoa, né? Porque se a pessoa for por aqui na... Eu nem sei, porque eu não dirijo moto, né? Mas acho que no guidão da moto, então vai incomodar. Então, por isso que daí ela já vem a outra alça alternativa. E... Que estilo de boca, né? Ai, Solange, essa é uma bolsa fofa. Vou pegar na minha mão pra eu te mostrar. Que... Olha isso aqui, Solange. Aqui ela é tiracolo, né? Uma bolsa bem... A biezinha. E depois, olha como que ela fica. Ela te dá uma opção de ficar mais noite. Ó, ela virou de mão. Tá vendo? Ela tem uma regulagem na lateral. Olha que luxo. Se você quer sair no aniversário de 15 anos, uma coisa mais ocasional, você usa de mão. Se não, você tira aqui do ladinho. Ó, super legal. Super legal. É uma campeãzinha em venda, viu? Verdade? É uma campeã em venda. O ano passado eu já trabalhei com ela. E esse ano foi as primeiras que eu tô trazendo novamente. Que saiu cliente sem o modelo e ficou brava. Então já começamos a trazer novamente. E agora, Tuca, nós estamos recebendo... Ah, eu sou muito grande. É, agora a Elayne, a Josi e a Solange estão mostrando aquela mesma tendência da Sandra. É o mesmo modelo que é a qual eu falei da regulagem da alça. Então a gente tem uma gama de cores bem grande, né? Na verdade, você sabe que eu sou exagerada. Eu costumo ter todas as cores, né? Desde o mais abusado ao básico, né? Desde o vermelho e tudo. Sim, a vermelha já não tá aqui pra mostrar porque já acabou. Vendeu tudo. Verdade? Ah lá, tá vendo, gente? Não é só eu que gosto, não. Vendeu a vermelha, vendeu a marfim. Então tá faltando algumas cores. Mas amanhã, quinta-feira, eu já viajo, né? E já chega a reposição. Toda sexta-feira tem novidade aqui na Tuca Bijou. Essa também acho linda. Essa é uma outra Shenson, Solange. É uma bolsa riquíssima em detalhes, né? E olha que bolsa. Olha a cor, né? Não tem muito o que falar. Essa eu costumo usar o termo que, assim, não precisa vendedora pra vender. É o cliente que compra. Não precisa muito, né? Não precisa vendedora ficar dando dica daqui, de lá. É o próprio cliente que compra. E essa? Nossa, parece... É onça? É, essa daí é um leopardo, né? É bicho, né, Solange? Solange, que é uma tendência sempre forte pra meia estação. Olha o luxo dessa bolsa. É uma bolsinha também esporte chique, tanto dia quanto pra noite. Entra verão, sai verão, entra inverno e os bichos estão em alta, né? Sempre. A mulher nunca abandona os bichos, né? Olha isso de lista, Solange. Olha a combinação dessa bolsa. E é a mamãe e a filhinha. Olha que linda, Solange. Essa Vitória ia gostar, né? Olha que linda. Super bacana. Neutra vai com tudo, né? E já tá boa. É, gostei dessa daí. Vamos ver a próxima que vem. Essa é uma bolsa esporte chique, também bem clássica, né? Na cor caque, também na lateral dela tem o detalhe em bicho, né, Solange? Ó, em cobra, que é sempre uma tendência forte. Tem o zíperzinho atrás, sempre pra jogar um celular, uma chave, que normalmente todo mundo gosta e precisa, né? E é prática também, tanto dia quanto noite. É uma bolsa bem fácil pra agradar, né? Agora também pra presentear o dia das mães. Gostei. Muito nota 10. Tuquinha e fora essas daís também, que hoje nós estamos mostrando mais a de verniz. Tem de todo tipo, né? Sim, é muito amplo a coleção de bolsas, né? Agora também tá muito em altos jeans. Em uma outra ocasião, numa outra oportunidade, a gente vai tá mostrando um pouco de bolsas em jeans. Que é assim, tá super em alta e nós temos muitas peças, viu, Solange? Então, a próxima nós vamos mostrar em jeans, tá? Porque é... E onde que fica? Fala aí, senão não tem graça. Na Lourenço Prado, 584, bem no centro. E o telefone lá? 3624-6568. E essa foi a nossa dica de bolsa da onde? Da Tuca Biju!